Amor, eu te deixei Pra ir atrás do que eu sonhei Não tem mais nada a ver Já tava tão na minha, eu tenho um dom de ir além Olá, Facebook Game, boa noite Se tiver pra ver, eu quero ter bem mais que eu tinha E sem você, eu vejo tudo Viciei a polo, nossa, tipo, mais sabor Eu viciei, na verdade, não vou falar que viciei num álbum todo especial Mas essa em si, tá foda Cada coisa num instante de ilusões Voltei pra mim, cê sabe o que é bom Onda do mar, só quero te ver assim É nessa aba de putaria, é no outro Twitter Olha, ela foi belíssima pro show da Gaga Ali deu pra mim, cê sabe o que é bom Onda do mar, só quero te ver assim Se for pra ser melhor, pra ser ruim Nem quero Amor, eu te deixei Pra ir atrás do que eu sonhei Não tem mais nada a ver Já tá... Parece um pijaminha fofo Shortinho Mais um shortinho Criamos um cos duplo Duplo pede cinto Mais um cinto Eu já tô amando isso aqui Vou colocar esse corset jeans Mudou o look Tô amando Vocês tão amando Os pés nós temos ou a botona Ou a sapatilha E a gente vai de botona Grandes chances De esse ser o meu favorito da viagem Pra fechar o look nós temos ou a roxinha Ou a marrom Vamos de marrom Gente, juro É o meu favorito Nós definitivamente temos um look Look Ficou ótimo pra ir pegar o cocô de cavalo na fazenda Super usável, entendeu? O jeans, caso sujar a mão na merda Já taca a mão no short Que depois é bom de lavar Precisa tirar também Já tá de pijama pra dormir E a bota pra poder pisar no barro, né? Ficou perfeito demais O look favorito Ela tá na fazenda, essa menina? Nem eu que moro na fazenda, Zariais Pra você ver, né, Maurício? As vozes que o mundo dá Difícil eu encontrar barbies negras que me representasse E eu queria muito lançar uma música que falasse sobre representatividade A gente não tá acostumado a ver tipo de barbie Então a representação minha desse corpo aqui Nesse programa hoje é muito importante Não só pra mim Mas pra minhas irmãs também Porque sou travesti sim E é isso A gente vai ocupar o lugar Sou travesti sim Ficou perfeito, pra não dizer o contrário Ficou lindo, gente Coloca na ordem pra dar saúde aqui Eu vou botar, pode deixar Tem dinheiro, não? Tem, não Mostra aí que tem dois reais aí Tem só dois reais? Mostra aí onde que tu enfia os dois reais De onde tu conseguiu esses dois reais? Eu que ganhei Tu ganhou, Boyu? Aham E tu pede dinheiro na rua? Não E como foi teu dia hoje? Tu deu voltas pelo centro, pelo terminal? Acho como foi Eu dei voltas pelo centro Foi bom? Aham Descalço? Aham Nesse calor de Manaus? Aham Tu já é acostumado a andar descalço? Não E como que é andar descalço na rua? Não sei não E como que tu anda? Andando Eu sabia que tu ia responder isso, Boyu Eu sabia que tu ia responder isso Como que tu come? Comendo Como que tu senta? Não sei não Como que tu beija? Beijando Beijando, Boyu Bora mostrar aqui pro povo como se beija? Hã? Bora mostrar como se beija? Chama ele pra te beijar aqui de língua Porque você não é grafista Eu não Aí vem cá gostoso Eu vem cá gostoso Quero saber que tu acha de Sheila Cinta? Nada Gilberto Os Barros Eu nada O que que tu acha da Anitta? Nada Nada? Não Conhece a Anitta? O humor dela tá ótimo Não sei não E Pablo Vittar? Também não Conhecer? Não Quer conhecer? Uhum Por quê? Porque sim Quem mais que tu quer conhecer da internet, Boyu? Ninguém Quer conhecer a Maísa? Não Quer conhecer a Eliana? Não Quer ir no programa da Eliana? Quero não E se ela te chamar? O batom já é o Gloss Vai? Uhum Por quê? Porque sim O batom já é o Gloss Eu vou te dar surra de pica Te dar surra de pica Travequeiro desgraçado adora Mina de pica Dá surra de pica Te dar surra de pica Travequeiro desgraçado adora Mina de pica É porque eu cansei de sigilo Cansei de putaria Pra comer meu cu Vai ter que mostrar pra família Cansei de me iludir Cansei de me iludir Tô procurando um macho Que assume as travestis Ai! Pra comer o meu cu Vai ter que assumir pra família Caralho! Eu amei! Quem é essa? Nathalia Valente Alguém aqui gosta de pingos? Eu adoro pingos Vou até silenciar E você Lembra a gente No começo Da minha língua De eu não voltando Seu beiju Te amo E você Nem tchuuu Eu fui ajudar a mulher Empurrar o carro Só que na verdade Era um treino de crossfit E a vergonha Meu pai Espor e inventa cada um Eu de caridade Eita porra Eita Tudo isso pra roubar a moto É Pra roubar a moto dele Roubar a moto Pufo Meu Deus Meu Deus Deletou Eu tô É uma família muito grande Muito conhecida E muito rica da região Eles eram donos de mais de mercado Nessa região E assim Eles eram muito conhecidos E todo mundo tava achando estranho Porque o mercado sempre abria pontualmente Às 7 horas da manhã O que que acontece O mercado Era na parte de baixo E a casa Que era bem grande Da família Ficava na parte de cima Um dos frequentadores do mercado Decidiu subir pra casa E quando ele chegou lá Ele encontrou os 10 corpos da família Pendurados pelo pescoço no teto Como se eles tivessem se enforcado Ele desesperado Decidiu descer e chamar a polícia Quando a polícia chegou De acordo com os investigadores Foi a cena mais traumática Que eles viram em toda a vida deles Eram 11 pessoas ao todo Da família Era muito grande E 10 dessas pessoas Estavam enforcadas Em uma forma circular Na sala de estar Além de estarem amordaçados E vendados E como eu disse Eles estavam enforcados pelo pescoço Como se eles tivessem se pendurado ali No começo A polícia começou a achar Que talvez todos eles Tivessem sido assassinados Ao mesmo tempo Além disso A pessoa mais velha da família Que era uma mulher de 80 anos Ela não estava junto com eles Ela também foi encontrada morta Numa sala Que ficava próxima A essa sala de estar E ela também tinha sido enforcada Só que conforme a situação Foi passando Eles começaram a perceber Que não fazia sentido Ter sido um assassinato Porque eram muitas pessoas Precisaria de muitas pessoas Para matar todas essas pessoas Ao mesmo tempo E controlar toda essa situação Além de que nenhum objeto de valor Tinha sido levado da casa Então qual que seria a motivação Por trás desse assassinato Já que eles eram uma família rica Foi aí que a polícia Vai encontrar a maior pista Desse caso Que foram 11 diários Esses diários começaram a ser escritos Mais ou menos por 2007 Relatavam uns 11 anos de história Da família Até o ano de 2018 Onde esse caso aconteceu E tinha sido escrito pelo Latit Que era um dos membros Mais importantes da família Só que aí que as coisas Começam a ficar bizarras Porque esses diários Não, amor, amor As coisas ficam bizarras Faz bem O ano que o pai da família O patriarca da família Havia falecido E de acordo com o que estava escrito Naquele diário O Latit Filho do patriarca Ele estava incorporando Ele estava recebendo O espírito do pai Dentro dele E o espírito do pai Contava para a família O que eles deveriam fazer Para prosperar E para ganhar dinheiro E para continuarem a vida Sem ele Eu sei que está confuso Gente, eu sei que é estranho Mas foi isso mesmo E o Latit Começou a meio que performar E incorporar o pai dele E passar as informações Que o pai dele O espírito do pai dele Falava para ele E de fato, gente Em 2007 A família já tinha dinheiro Mas depois disso, gente Eles começaram a ganhar Cada vez mais dinheiro O mercado Que eles eram donos Começou a fazer Cada vez mais sucesso Tanto que eles tinham Dois mercados Eles acabaram abrindo Outro depois E todo mundo Ficava em choque Porque a família Estava prosperando muito Depois da perda De uma pessoa Que tinha sido muito importante É documentário É uma pessoa muito importante Dentro da família Mas depois que ele começou A receber visitas Do espírito do pai Aparentemente Ele acabou se tornando Uma pessoa muito importante E a mais influente Dentro da família De acordo com os psicólogos A família toda Passou por um negócio Que eles chamam De transtorno psicótico Compartilhado Que é quando um grupo De pessoas Começa a acreditar Cegamente em um líder E esse líder Era o Latit Que provavelmente Sofria de algum transtorno Mas a gente nunca vai saber Já que ele morreu Junto com todo mundo Conforme a polícia Foi lendo esse diário Eles descobriram Que nos últimos dias A família Pretendia Todos eles Se enforcarem Para se matar Porque eles iriam Fazer um ritual Para que eles pudessem Entrar em contato Com o pai Que havia falecido Em 2007 E o que acontece É que esse ritual Teria dado errado Porque de acordo Com o que estava escrito Todos eles iam Se amarrar Se pendurar De forma circular Se enforcar Ao mesmo tempo Para que aí O espírito do pai Aparecesse Para ressuscitar E salvar todos eles Da morte Só que obviamente Não foi isso Que aconteceu Eu sei gente É muito louco E isso é real Tá gente Isso é um caso de verdade Antes que me perguntem E foi isso Que aconteceu A polícia Tava que fechar o caso Porque foi comprovado Que foi um suicídio Em massa O mistério da morte Segurada Mudando o cabelo Da minha filha Vai Joga de ladinho Papai Fala o coraçãozinho Vai Joga de Nunca S you E O que é isso? O que é isso? Agora só comer, vamos colocar um molhinho Fui taxada em 1.500 reais pela FedEx E eu vou abrir pra vocês a encomenda de milhões Sim, eu estou triste, não tem como começar esse vídeo Sorrindo Esse imposto funciona dessa seguinte maneira É por isso que vocês vão entender a minha tristeza Não é somente em cima do produto Mas também em cima do valor do frete que você já pagou E isso está aprovado em lei Não tem como recorrer Até tem, mas eu senti uma pressão, enfim Ah, meu amor, quero ver o que você comprou Vou falar, vou fazer o quê? Vou devolver e apagar mais Vai, meu amor Sinta meu coração batendo mais forte Rosy Teruan da Lelabor Um dos meus perfumes está entre os meus top 5 Sem dúvidas Se eu pagaria tudo de novo Claro que não, né, gente? Vocês acham que eu estou rasgandinha? Nunca! É que aconteceu Foi o aqui Eu caí numa... Pagou, né, amada? Pagaria de novo? Quem paga uma vez? Seu nada Perecer até o unboxing Ó, veio uma cartinha Será que está escrito o quê aqui? Desculpa? Se fudeu A coisa mais rica da minha vida Literalmente Como que é o nome do perfume que ela falou? Vamos abrir, vai E aí chegou aqui Mas enfim, eu paguei Abri Olha, o sorriso está voltando, gente Apaixonada Pena você ter pagado tudo isso Gente, já estava lá, vou fazer o quê? Sinta meu coração batendo mais forte Lê-la-bu Lê-la-bu Foi taxada Lê-la-bu Quanto que é esse perfume? Lê-la-bu Perfume Para estar pagando R$1.500 de taxa Esse perfume deve ser caríssimo Não acho Nem tem Aqui Para comprar Essa merda Detecção É uma pessoa curiosa Comprei o catnip de abacate No começo eu não estava entendendo nada E no final parecia que estava no começo Meu pai me deixa sentar no colo dele Ah, isso é muito pesado, eu não gosto Conversando com pessoas na Dark Web Em parte 6 Eu queria fazer isso de novo? Não Mas vocês me pediram muito Então Para quem não sabe Suferson te navega Google, etc Tipo, é um pouco mais Vamos lá Rachador tem que ir preso Rachador? É, comete crime de peculato Rouba dinheiro de assessor Contrata funcionário fantasma Não, quem quebra Petrobras Quem rouba lá Quem dá fazendas para os filhos Esse é que tem que ser preso Quem dá mansão de 6 milhões para o filho Rachador Tem que ser preso também, não tem? Quem disse que ele deu mansão para o filho Mansão de 6 milhões Incompatível com a renda Ah, me pouca, viu? Você está indo bater palma para o Valdemar da Costa Neto? Não, para o Brasil Pela nossa liberdade A liberdade de fazer rachadinha? A liberdade que está em jogo agora A luta do bem contra o mal Do bem contra o mal Exatamente Quer dizer, da rachadinha do Bolsonaro Da milícia e tudo Contra quem exatamente? Meu querido, vai estudar a história É, eu já estudei a história Vai entender o que é o comunismo Comunismo é uma merda mesmo E o Bolsonaro está fazendo ele voltar, né? Bolsonaro está fazendo o comunismo voltar Vai estudar melhor, você está mal informado Ah, sim Vamos lá Existe uma diferença muito grande entre você beber e formar maconha Quando você bebe, você sabe qual é o copo que vai te formar Você está bebendo, 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 bebendo Aí tem uma hora que você fala Ok Estou de boa Sei não Se eu beber mais uma gota Eu vou me f*** Então eu vou ficar tranquilo Nessa hora Todo mundo conhece esse cara Nessa hora você está lá parado Tem um amigo que chega e faz assim Aí você fala Ok Vou morrer Esse copo Esse daí é um abraço A maconha não A maconha você só sabe que você exagerou Quando bate É de uma vez E o maconheiro inexperiente você vê na cara dele Qual o problema Porque no início eles não sabem E pra ele ele está tipo Ih rapaz, esse aqui não Não dá pra isso aqui, rapaz Oi gente Hoje eu vim mostrar pra vocês o corredor daqui de casa Porque eu acho ele super legal E ele é cheio de memórias Enfim Eu vim mostrar pra vocês Esse daqui é um elefantinho lá da Tailândia Que a gente trouxe em 2018 Eu acho Isso daqui é eu e minha irmã Oi, eu sou a Amy Eu vim pelo quarto pra alugar Bom, finalmente Alguém que parece valer a pena Você não faz ideia De quanta gente esquisita Já veio aqui hoje Pra nós assistir já Esse filme que está passando em cima Já Qual o nome desse filme Que está passando aqui em cima Pra nós assistir Eu sinto muito É, eu também Espera, essa é a bolsa da Gucci De edição limitada? Ela custa tipo uns 3 mil reais É Você não vai ter problema Pra pagar o aluguel Eu tenho certeza São 1.800 por mês Mas você pode usar tudo Vou te mostrar o lugar É vídeo de YouTube Isso Oi Eu vim ver o quarto pra alugar Foi mal Mas eu não alugo pra mendigos Quê? Não é filme Isso não é um filme Isso não é um filme É um canal cheio de vídeos Assim Qual é o canal O nome do vídeo Ternam É um filme É um filme É um filme Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu duvido muito disso. Vou ter que verificar com o senhorio, verificar o seu crédito e também o seu histórico. Ok, não tem problema. Eu te dou o que você precisar. Mas será que eu já posso fazer o depósito pra reservar? Olha, não tem sido fácil encontrar um lugar e... eu não quero perder esse. Acha que eu vou aceitar um cheque de você? Fala sério! Você nem deve ter dinheiro na sua conta. Não, eu tenho muito dinheiro na conta, eu prometo. Vai compensar. Bom, nem faz diferença mesmo, porque a Amy aqui já foi aprovada. E ela já vai fazer o depósito, não vai? Sim, eu adoraria, mas... eu meio que só trouxe o talão de cheques também. Ah, não tem problema, eu confio em você. Pode fazer pra Natalie Mitchell e o quarto já é todo seu. Ai, meu Deus! Muito obrigada mesmo! Essa ruidinha aí, eu acho que ela vai dar um golpe. Uau! Ela você aprovou sem pensar e aceitou o cheque dela. Mas não pode aceitar o meu? Vamos ser honestas. Vocês dão cheques sem fundo o tempo todo? Ficou maluca se acha que eu vou cair nessa? Então, esse é o problema? Sabe, você não deveria julgar alguém antes de conhecer a pessoa. E você devia sair daqui? Bem antes que eu chame a polícia. Porque definitivamente você não vai morar aqui. Aqui tá o cheque. Quando eu posso me mudar? Você pode se mudar agora, se quiser. Tô tão animada com a minha nova colega de quarto. Ai, eu também. Nathalie fica tão feliz por ter achado a colega de quarto perfeita por quem ela procurava. Ou pelo menos foi o que ela pensou. No começo, elas se davam muito bem. E tudo parecia ser maravilhoso. Ai! Mas aí, algumas semanas depois, Nathalie recebeu uma carta do banco dizendo que o cheque da Amy não compensou. Ela não conseguia acreditar. Ai! Quando ela confronta a Amy sobre o problema... E aí, vagabumba! E a Amy mesmo tinha um emprego. Ela não podia pagar nem o primeiro mês de aluguel. Depois de morar lá de graça por um tempo, Amy, então, acaba se mudando. E no final, até a bolsa que ela tinha da Gucci era falsa. De que pareça as Gucci, de que pareça as Prada. Nathalie não consegue acreditar no erro que ela havia cometido. Sem nenhuma ajuda com o aluguel, Nathalie não tem mais dinheiro pra pagar e acaba sendo despejada. Despejada de seu lindo apartamento. Ficou com Deus. Pouco tempo depois, Nathalie se vê forçada a procurar por um quarto para alugar. Ah, com licença. Eu vi no anúncio que você tem um quarto pra alugar. Você? O que você tá fazendo aqui? Nem fudida, ela consegue ser humilde. O que tá fazendo aqui? Você já não tem uma colega de quarto? Amy, o nome dela, né? Ah, é? Bom, as coisas não deram muito certo com ela. Digamos que as pessoas nem sempre são o que parecem. Então, você mora aqui? É, bem legal. Mas como você consegue pagar? Quer dizer, você não tava com problema pra pagar um apartamento? Pagar por um apartamento? Nunca foi o problema. O problema é que as pessoas estavam me julgando. Sabe? Como eu disse no meu formulário aquele dia, eu ganho bastante. Eu sou dona de uma empresa de contabilidade e eu tenho muitos clientes. O problema nunca foi eu não ser qualificada pra alugar um apartamento. Eu nunca trazei o aluguel ou paguei qualquer coisa atrasada na minha vida. O problema são as pessoas me julgarem pela minha aparência. Elas não querem alugar pra pessoas como eu. Sem nem mesmo me conhecerem. E você tá fora da minha casa. Eu não tava tendo dificuldade por não ser uma pessoa qualificada. Mete e marcha. Some. Desaparece. Se enterra. Eu sinto muito pelo jeito que eu te tratei. Você tava certa. Eu não devia ter te julgado antes de te conhecer. E esse apartamento aqui, querida, é meu? Eu nem sei se eu devia te perguntar, mas... Ainda tá procurando uma colega de quarto? Eu preciso muito achar um lugar. Me desculpa, mas eu acho que você não é a melhor escolha pra colega que eu tô procurando. Mas eu te desejo sorte. Mas Kyra... Você deveria ir embora agora. Antes que eu chame a polícia. Porque definitivamente você não vai morar aqui. Ufo! Não, ela vai ter batido mais forte, né? Essa porta aí. É, gata. É babado. Porque definitivamente você não vai mais morar aqui. Vagabunda. Oi, Faith. Ainda tá no Instagram? É. Não tem muito o que fazer quando você tá presa aqui o dia todo. Nossa, olha isso. Um garoto tava sendo despejado, então o Darman pagou o aluguel da família dele por um ano inteiro. Isso é tão legal. Uhum. E então... Você viu o meu post? Não, eu devo ter perdido. O Jerry me convidou pro baile. Não brinca. Nos Estados Unidos, eles têm mania de fazer convite pro baile em cartaz, né? A gente te convidou? É, na frente da escola toda. Ah, que fofo. Eu tô feliz por você. Valeu. E não se preocupe, eu já disse pra ele que você vem com a gente e ele tá de boa com isso. Eu não sei, Kim. Eu acho que eu não quero mais ir ao baile. Porque o Jerry vai comigo? E eu posso dizer não, eu vou mandar uma mensagem pra ele agora. Não, não tem nada a ver com isso. É só que, olha pra mim. Eu me sinto um desastre. Ei, não fala assim. Você tá incrível, Faith. Ah, tá. Eu tô careca, pelo amor de Deus. Tá, tudo bem. Todos na escola sabem o que você tá passando e eles te apoiam muito. Eu não tenho um vestido. Eu não tenho peruca. Provavelmente não vou ter nem energia pra fazer a minha maquiagem. Você pode pegar um dos meus vestidos. E eu tenho certeza que a gente acha uma cabeleireira e uma maquiadora. Ah, boa ideia. Deixa eu chamar o esquadrão da moda pra me ajudar a me arrumar. Ah, tá. Novo, pelo amor de Deus. Chama qualquer pessoa, agora o esquadrão da moda não. Você sabe que eu não tenho dinheiro. Escuta, obrigada por tentar me ajudar. Mas é melhor você ir sem mim. Obrigada. De nada. Ei. Você esqueceu da promessa que fizemos no primeiro ano? Não importa o que acontecesse. A gente ia no baile juntas? Eu lembro. Bom, vamos manter essa promessa. E eu não ligo se eu mesma tiver que te carregar com essa roupa de hospital e tudo e eu vou te levar pro baile. Obrigada, Kim. Você é uma grande amiga. Mas não tem como eu ir desse jeito. E nenhum dos seus vestidos ia acabar em mim. Não pode pedir pra sua mãe te ajudar? Ela tá trabalhando em três empregos só pra manter as minhas contas médicas. Eu me sinto mal de pedir pra ela comprar o convite. Bom, tem que ter alguém que possa te ajudar. Instagram. Vamos perguntar pro Darman. O quê? E por que ele me ajudaria? Você tá brincando? Você é exatamente o tipo de pessoa que ele gosta de ajudar. Se a gente contar pra ele a sua situação, eu tenho certeza que ele vai querer ajudar. Ok. Então, como nós vamos falar com ele? A gente não tem o número dele. O que tá fazendo? Confia em mim. E eu vou postar essa foto, explicar tudo na legenda. Novo post. E depois vamos... Deixar a internet fazer o resto. Ah, tá. Como se fosse dar certo. Nossa, a internet é sempre bom, então só Alice. Às vezes, você só tem que ter um pouco de fé. Obrigada. Obrigada. Eu tô tão feliz de você poder sair hoje. E ir bem a tempo do baile. Eu já disse, eu não vou. Eu odeio a minha aparência agora, olha. Na verdade, você não tem que mais se preocupar com isso, porque... Vem. Você tem seu próprio esquadrão da moda. Essas são... Ai, meu Deus. Eu sei quem vocês são. Vocês trabalham com tantas celebridades. E vamos fazer de você uma também. É. Eu tô bem animada. Mas como você... Ele viu o post. Ele me mandou uma DM faz alguns dias. O quê? Isso é loucura. Eu te conto mais depois, porque agora a gente tem que te arrumar. Ok. Vamos. Vamos. Ele viu o post. E ele... Tem que... Tem que ser arrumado. Como está indo aí? Tudo bem. Eu tô quase pronta. Mas eu ainda não faço ideia do que eu vou usar. Uau. Obrigada. E aí, o Jerry acabou de chegar. Encontra a gente lá fora quando estiver pronta. Tá bom. A gente não vai deslumbrar. Shhh. Mas que carro legal. Eu sei. Bem que eu queria que fosse... Ai, Jerry. A Feite vai chegar a qualquer momento, então a gente... Ai, Jerry. Oh, my God. Eu acho tão bonita, hein? Ai, meu Deus. Bom. E aí, como eu tô? Ah, como uma deusa. É sério? Você parece um anjo que caiu na terra. Obrigada. E você se importa de tirar uma foto nossa? Claro, tudo sim. Tá, lá vai. Ai, meu Deus. Como tão lindas. Que incríveis. Ficaram demais. X. Prontinho. Ai, que legal. Quer que eu tire uma foto de vocês dois? Ah. Claro, valeu, amiga. Beleza. Ficou ótima. As panteras. Ah, vocês dois ficam tão lindos juntos. Apontando, pode ser? Apontando. Ó o Mookie. Eu só... Ei, o que foi? Eu só queria ter um par. Só isso. Mas eu duvido que alguém queira ir ao baile comigo. Você tá errada. Olha só. Oi, Fave. Ah, não. Darman? O que tá fazendo aqui? Ai, Darman. Eu tô aqui pra levar você pro baile. Pode levar pro baile. Se você quiser ir comigo. É, você tá falando sério? Nossa, eu adoraria. Claro que eu tô falando sério. Vem comigo. Isso é surreal. Todo mundo na escola vai pirar. Eu não acredito que você fez isso por mim. Obrigada. As vícios. Você só precisa ter um pouco de fé. Vamos. É, gente. Na vida, às vezes, a gente só precisa ter um pouco de fé, né? Por mais difícil que seja. Bem difícil. Ai, vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente vai jogar um jogo novo. Que é um simulador de... Desse abertaria. Fui fazer o café da manhã do Vitor Henrique. Por que eu sou uma namorada legal? Não, porque eu não queria fazer. Porque ele ficou insistindo, enchendo o saco e infernizando a minha cabeça. Aí eu fui fazer o que era mais rápido e que eu sabia que ele ia gostar. Que era um pouco... Ai, eu não tenho vontade de comer pão com ovo. Só que o pão tem que ser na chapa. O ovo eu coloquei lemon pepper também pra temperar, que fica muito gostoso. Aí eu fui fazendo o ovo mexido no fogo baixo. Até ele chegar num ponto em que ele não tá totalmente pronto. E tá cremoso. Passei pro pão, que já tava pronto, feito na chapa. E aí é que tá o pulo do gato. O pão com ovo, ele só fica perfeito quando a gente coloca um fiozinho de mel. Ou no meu caso, assim, um bastante mel que fica bem gostoso. Nesse momento o Vitor Henrique já tinha entrado na cozinha pra ver como eu tava fazendo. E eu detesto que as pessoas fiquem me olhando, me observando enquanto eu faço as coisas. Terminei o pão, ficou enorme, tava bem bonito. Botei o café na xícara que ele ama. Essa xícara que vem com a nossa fotinho junto, a coisa mais brega, o puro suco do namoro. Cafona. E o Vitor já foi provar, de pijama mesmo. Vai aparecer de pijama nesse perfil. E é claro que ele gostou, é o café da manhã preferido. Olha essa carinha, coisa fofa. Fui fazer o café da manhã do Vitor Henrique. Não comi, mas eu vou ter que comer, porque eu confesso que me deu uma curiosidade. Agora eu cagar assim, que nem ela cagou. A cagada giratória, você vai cagando assim e vai fazendo sorvete do McDonald's. É um luxo total, é um puro, tem coisa melhor. Quando a senhora vai baixar assim, ó. Ai, ai, ai. Vou te revelar três coisas que vão te acontecer essa semana. Ai, vamos ver, tô precisando saber. Você já gosta de editagens como essa, já deixa seu coraçãozinho, comenta, gratidão. E pra quem quiser uma consulta particular comigo, olha que tá na biografia do TikTok. Lembrando que tanto as consultas quanto os trabalhos estão em valores promocionais, tá bom, pessoal? devido a nossa parceria maravilhosa com a loja. Vamos aqui à primeira coisa que vai acontecer com você essa semana. Vamos tirar aqui as cartas, né? Mentalize aí a tua situação, aquilo que você deseja saber também. E vamos aqui à primeira coisa que vai acontecer com você essa semana. Bom, aqui vem mostrando a espiritualidade dando um sinal pra você algo que você tá querendo muito, que você vem pensando muito vai começar a se concretizar essa semana que vem mostrando você colhendo, né? Frutos daquilo que você já vem plantando. Então, essa semana tende a aparecer aí os sinais da espiritualidade, os sinais que você tenha pedido aí pra espiritualidade. Vamos aqui ao nosso segundo coisa que vai acontecer com você essa semana. Alguém aí que tá afastado, alguém aí que você gosta, né? que você quer um contato, vai tá entrando em contato com você, tá? Essa pessoa vai tá aí dando uma desculpinha pra falar com você, pra ir atrás de você e vai tá aí falando sobre sentimento, tá? Essa pessoa vai tá aí conversando com você, tá? Vamos aqui à terceira coisa que vai acontecer com você essa semana. Existe algo que vem trazendo dificuldade na tua vida, que vem aí te prejudicando de alguma maneira, né? Que vem trazendo em um certo sufoco, certas barreiras, né? Que você não consegue passar, vai tá sendo cortado aí da tua vida essa semana, tá? Pode ser alguém que esteja aí te prejudicando, vai ser aí cortado pra que as coisas possam estar melhorando pra você e, enfim, você estabilizar. Começar a estabilizar, né? Começar um novo ciclo na tua vida. Vou te revelar três coisas que vão te acontecer. Ah, Dom. Duas das três coisas já aconteceu, porque esse daqui é do começo da semana, né? Realmente. Olha, ela babarizou nessas cartas, viu? Ela babarizou. Ai! O meu ex-ex me ligou hoje e foi babado. Me ligou com as desculpinhas, com os assuntinhos. É babado. Vamos ver, né? Expressões que as pessoas usam, que não são muito legais, te fazem ser menos elegante. Me conta. São feias, pra não dizer outra coisa. Grosseiras. Me fala aí. Primeira coisa, gente, a minha intenção aqui não é ofender ninguém. Tudo bem, eu sei. Pela vez que você fala alguma coisa dessas e você gosta, ok. Tá bom. A minha intenção aqui é ajudar pessoas que procuram esse tipo de ajuda. Mas se eu falo e eu acho que não é feio, por que você tá procurando ajudar? Por que você não vai se autoajudar, procurar só autoajudar? Vou pegar um esquerdo aqui, gente. Peraí. Quer me ajudar em quê, sua puta? Vai procurar ajuda no caralho. Quer me ver aí, Marilene? Ixi, viado. Pelo amor de Deus. Viado só assiste filme romântico. Esses conteúdos. Se você não gosta, ok, é só pular. Agora, uma expressão que é... Não, não vou pular, meu amor. Quase que eu peguei fogo até aqui. Eu vou assistir pra criticar. Horrorosa. Horrorosa. Tanto saindo de boca de menina quanto de menino. Se você precisa ir ao banheiro, diga exatamente isso. Eu preciso ir ao banheiro. Você não vai falar isso aqui. Eu não consigo nem dizer, gente. Mijar, cagar, peidar. Meu amor, eu tô com vontade de ir no banheiro. Minha barriga tá doendo. Eu quero cagar todinha na sua casa. E devia cagar na sua cara ainda, se eu puder. Ai, eu não falo não. E peidar é uma coisa que eu não aviso. Ai, gente, preciso não peidar. Eu peido e ainda aviso. Peidei babado, viu? Gente, eu vou escrever porque eu não consigo falar. Não usa essas palavras. Não consigo falar. Gente, pelo amor de Deus do céu. Me lembra de desiliciar essa menina quando eu acabar de ver esse vídeo. E sugere muita falta de berço, falta de educação. Também existem alguns erros de português que não soam muito bem. Se você tiver a oportunidade de estudar sobre eles, melhor. Eu vou falar alguns aqui. Se vocês quiserem, eu faço mais alguns vídeos. Precisa fazer não. Meia cansada. Ai, eu tô meia cansada. Não existe meia cansada. Existe meio. Então, eu estou meio cansada. Tá? Porque senão você estaria meia. Minha metade está cansada e a minha metade não. É. Às vezes eu tô meia cansada. Minha metade. Só esse meu lado do corpo quer funcionar. Ficou um torta. Eu hein. Estou meia cansada. Se a palavra meia dessa forma, ela é literal. E não é a nossa intenção com essa frase. Então, eu estou meio cansada. Um pouco cansada. Outra coisa que é muito, muito, muito mal educada, gente. Você nunca vai falar, nossa, eu tô cheia. Depois de uma refeição. Que? Você vai falar, tô muito satisfeita, obrigada. Não, eu tô satisfeita. Eu tô cheia. Eu tô cheia pra caralho. Eu tô abrindo aqui até o zíper. Vai se fuder, porra. Ótimo, não, obrigada. Já estou satisfeita. Não cheia. Não diga que está cheia. Nem cheio. Mais uma. Cheia. E cheia de merda. Quando você é menina, você diz obrigada. Quando você é menino, você diz obrigado. Tá bom? E quando você é não binário? Eu vou queimar a cara dela com cigarro. Não, muito obrigada. Porque eu sou menina. Não, muito obrigado. Se você for homem. Ok? Isso é muito importante. Porque também sugere educação, sabe? Básica. Isso a gente tem que aprender logo. Porque pega mal. Outra coisa, gente. O Terno ainda vai falar mais alguma coisa. Vamos começar a monitorar quantos palavrões a gente fala. Porque assim, se tem uma coisa que fica muito feio, é você soltar um palavrão sem querer no meio de um ambiente que não cabe. É óbvio que com os meus amigos e com quem eu tenho intimidade, eu falo. Não tem problema nenhum com isso. Mas na frente da minha sogra, por exemplo, eu não vou falar. Se algum dia eu falar ou falei, gente, eu quero cavar um buraco e entrar. Porque assim, é feio. O que mais? Tô sem ideia. Dê ideia aí no comentário. Não dá ideia. Tô muito cheia de merda querendo cagar muito. De preferência no chão da sua casa. Obrigada. Obrigada. Qual o seu maior medo? Gente, o meu maior medo é de baleias jubartes. Porque elas são os maiores mamadeiros do mundo. O que o Multishow não mostra do Rock in Rio 2022. No dia do Coldplay, tava uma brisa deliciosa. Eu tava muito feliz, porque no dia anterior tava muito calor e eu não tava aguentando. E você acredita que eu virei a cara pra curtir a brisa e entrou um monte de areia no meu olho. Vento maldito. Vento maldito. Parecia que eu tava no filme do Aladdin, no meio do deserto. Eu tive que ir até no apoio médico. A gente lavou por muito tempo e não saía. Tava doendo muito. E sabe, o olho é muito sensível. Então a gente teve que tampar o meu olho. Mas é isso aí, eu ainda tinha um olho pra ver o Coldplay. Umas duas horas que eu esqueci o olho, eu decidi tirar. Aceitei a dor. Aí do nada, no meio do show do Bastilha, eu fui pegar a capa de churro. Rodei o olho de um jeito estranho. Opa, caralho, meu olho. E aí? Pum, saiu. Foi tipo um experimento de pedra dos olhos. Agora tô bem. E aqui tava lindo. Tinha acabado de começar a chover. Tava super vibe. Mal sabia eu que eu ia ter trauma de chuva pro resto da vida. A gente tava em quatro pessoas. E eu e meu irmão precisava muito no banheiro. Então o que a gente pensou? Nossa, a gente tá num lugar muito bom aqui na frente. Mas vai dar tempo certinho de ir no banheiro e voltar. O caralho. Mano, mas eu vou entrar nessa guerra de Troia aqui pra tentar usar o banheiro? Você não viu o outro? Parecia a terceira guerra. Rock in Rio, faz o dobro de banheiro feminino porque o masculino nem tem fila. E aqui eu precisava de GPS pra encontrar o final. Pelo menos o banheiro era limpinho. Tá de 10 a 0 em vários outros banheiros de outros festivais. Eu já fui em outros festivais? Não, mas foi o que eu ouvi dizer na internet. E você acha que eu consegui encontrar os meus amigos depois? O que você acha? Vou contar na parte 2. O que o Multishow não mostra do Rock in Rio 2020? No dia do Coldplay, tava uma... Amei. Vou botar no cubo, eu tô errado. Vou tentando empurrar. Não, o cubo ficou só o buraco. Vai comer só uma salsicha. Você merece. Vai, toma. Um pedaço. Vai, toma. Vamos lá. Vamos lá. Ai, me deu vontade de comer um Hot Dolly Deixa eu pegar meu celular Vou pedir um Hot Dolly, já é verdade Minha postiça de pés Quando eu tô rindo Ah, esse eu gosto, esse é o Xuxi Ai, gente, não A francesinha, vamos ver Luxo total, bem desenhadinha Amei, eu vou usar todas essas dicas Porque a próxima vez eu vou fazer as mindinhas As mequetrefe Ixi, o dedo ficou pra fora Pinta com a canetinha Luxo total, olha lá Isso, a borracha vai dar mais atleta ainda A bota novinha, meu pai Ela vai botar brilho, quer ver? Sabia Agora ficou luxo Dá pra ter paciência com algumas pessoas? Com algum, olha Alguém tá querendo te procurar Quem? Pra quê? Vamos lá Se esse vídeo chegou até você Entre o dia 14 e 16 de setembro Essa mensagem é pra você Então respira fundo, vai E receba de coração aberto Uma mensagem, um conselho do universo, do sagrado Em relação a essa pessoa Vamos lá Quem é essa pessoa? É uma pessoa que tem sentimentos por você E você por ela Pode ser que ela não demonstre nesse momento Mas os sentimentos, eles existem E pelo que eu vejo aqui, uma conexão forte que existe Entre vocês Pode ser que essa pessoa, ela nunca tenha se declarado Nunca tenha falado dos seus sentimentos Nunca tenha aberto o seu coração pra você E nesse momento, ela deseja te procurar Te encontrar, falar com você Abrir o seu coração Falar dos seus sentimentos Ela sente uma forte atração por você Ela te acha uma pessoa inteligente, atraente, sedutora Uma conexão forte que existiu entre vocês E realmente, eu vejo um distanciamento Um está distante do outro Mas essa conexão, ela existe Pode ser que essa pessoa, ela seja uma pessoa orgulhosa Tá? E muitas vezes ela fica perdida Entre o seu orgulho e suas emoções Mas nesse momento, você vai ser surpreendida Sabe por quê? Essa pessoa, ela deseja pôr tudo em pratos limpos Falar dos seus sentimentos Falar do seu amor, da sua paixão O que realmente ela sente por você Só que eu vejo um certo conflito Exatamente por conta do seu orgulho Essa pessoa é muito orgulhosa Mas pode ter certeza Essa história ainda não terminou Não chegou ao fim, sabe por quê? Um está no caminho do outro Acredite Tem muita coisa pra acontecer ainda Alguém tá querendo te provar Tô pataro hoje, não Tô pataro hoje, não Os tarô tá muito forte hoje Pra mim, não tá lá no mal, hein? Chocotô Oi amor Hoje a gente vai sair com meus amigos, viu? Quero que você fique bem arrumada Bota maquiagem, viu? Porque as mulheres deles sempre vão E vão bem arrumadinha No top, entendeu? E eu quero que você fique top também Pra não passar vergonha Se preocupe não, eu vou me arrumar Tá certo? Tá certo, viu? Bota aí sua melhor roupa, viu? Pode deixar Caramba Caramba, que demora essa de Mery, hein, irmão? A gente vai chegar tarde, velho Espero que ela fique bem linda Cadê? Oi amor Rosi Meryz! Porra No capítulo anterior Meu Deus Ele só sabe mal Eu tô cansada disso Vou dar um jeito nisso É adestino No capítulo anterior Espera aí, acabou aqui Rosa não teme aos desafios Ela é a dona do seu próprio... Então, meu amor E a parte 3? E acaba assim, é? Ah, não Rosi Meryz Olha Depois dessa eu vou até sair do TikTok, viu? Que estresse Vamos jogar o jogo novo ali Vou pegar meu celular pra me pedir um hot dog Que eu faço melhor Cadê o plot dela barbarizando? Esfaqueando ele? Acreto O seu homem Amber Ah, amor Ah, não E aí 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 Eu esperava mais da Roseméria, né? Mas vamos pedir um... um lancho. Quero comer hot dog. Mas eu quero um hot dog. Vocês gostam de hot dog com purê ou sem? Hot dog. Deixa eu ver aqui um lugar que tem um hot... cinco estrelas. Vou descansar mais perto da minha casa. Sem purê? Não, gente. Hot dog sem purê. Cuidado para não mandar um presente com alguém. Não está certinho o meu endereço. Como assim com purê? Com purê! Ó, tem uma... Ixi, a nota 3.9. Aqui, 4.5. Mas está muito longe. Olha o filtro por distância. Sem purê? Pelo amor de Deus! Não está aí no filtro por distância. Eu vou pedir nesse lugar aqui, que é um lugar que está chique na imagem. Vou pedir molho de alho, molho de mostarda e mel que eu amo. Agora vamos lá. Cadê? Dog calabresa, dog tradicional, dog paulista com purê. Vou pedir um dog bacon. Não, um dog bacon não. Dois dogs paulistas. Eu vou pedir um docinho porque eu estou de ressaca. Eu tenho a mania de comer doce quando eu estou de ressaca, mas eu estou vivendo um dia sem um dia não de ressaca. Ai, eu vou pedir um hot dog prestígio. Vão me julgar muito, mas eu fiquei com vontade de provar. É isso. Uma Coca-Cola. Guaraná. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vão me julgar. Nós vamos lá. Nos livros, nós vamos lá. No Hot Dog Prestígio, como assim? Não sei o que vai vir. Não, mas galera? Fiquei curiosa para saber também o que vem no Hot Dog Prestígio. Me deu uma curiosidade. Vou deixar o som desse jogo. play a na, não o resto novo jogo é vamos, deixa eu ficar aqui de olho porque as vezes eles cancelam o pedido eu não vejo, a boa chama da comida vai chegar e a comida, o beijo não chega mais mas o pedido vai me preparar, vamos sair lá para a entrega olá a garagem, ai meu amor, pelo amor de Deus bota uma dublagem áudio eu tô cansada de comprar jogo que não tem dublagem só que tá sem a tradução, gostaram? hotdog que a gente também de cachorro tá vindo com coisa, com ovo e sabendo que tá vindo ovo nos hotdog agora e ovo de codorna isso é a última competição que ele estava saudável para participar pelo menos ele teve uma última vitória e agora o que? o truque é um maluco talvez tenha alguma coisa nessa eu já vou ver uma mensagem aqui sobre mim tá gostosinho demais, hein? tá bom de vir me visitar já é, vai fazer o que no final de semana? ai que ódio meu ex ficou gostoso e eu emagreci eu emagreci né? gente, não tem a tradução mas ele falou vamos ao trabalho não vou jogar o jogo gostaram? eu preparei um jogo olha que carro é esse da desgraça esse aqui é meu fode truque meu deus quem vai comer aqui? qual dos ex? ex, ex, ex e aí e aí e aí Amém. Ela senta na pica preta, ela queria ter duas bolsetas pra sentar ao mesmo tempo na banca da preta. Gente, vamos jogar outra coisa, tá? Tem que reiniciar o jogo, vou tentar reiniciar o jogo, porque em inglês eu não vou entender nada. E aí eu vou ficar com ódio. Vou reiniciar o jogo pra ver. Já deve estar de pau duro, que isso, ou não? Ah, pão duro, o pão deve estar duro mesmo. O pão que eu pedi aqui do hot dog. Pressione qualquer botão pra começar. Não ficou, gente, em português, essa porra. Não ficou. E aqui, ó... Cadê a linguagem? Ó, português, Brasil. Já tá em português, eu vou botar em outro idioma. Engraçado que tem português e português e português. Português. E vou... E vou ver se vai, ó. Mas não tá indo. Mulher, a tradução não tá na Steam? Não sei, eu nunca botei tradução de Steam, não, porra. Não sei. E aí Não sei. E aí E aí Não sei botar a tradução na Steam Vamos ter que jogar um jogo Outro jogo Pior que eu abro, gente, eu juro pra vocês Eu abro a Steam Todos os dias Que eu vou abrir live Procurando Um jogo Pra nós jogar Eita, esse aqui eu não tinha visto, hein Eita, esse aqui eu não tinha visto, hein? We hope you enjoyed the show Freddy and the gang are pretty tired But they'll be back again next week After a few days of scheduled maintenance Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex is now closed Initiating nighttime protocols No, no, wait, I'm still here Lights on I warned you, I warned you Inside the break room Inside Inside Esse aqui É de terror Multiplayer Acho que eu já joguei esse jogo, né? Acho que eu já joguei esse jogo aqui Não tem novidades Não tem novidades Para os gamers Ai, meu Deus Não tem Não tem Ai Será que a gente vai ter que entrar naquele Famoso O mais temido Ai Meu coração chega Só não tá disparado Que eu tô abaixo de remédio O mais temido O mais temido O mais temido de todos Os tempos Está de volta O mais temido Cadê a coisa aqui Acabou O foco de troca Está sem Está sem a legenda O castigo O castigo O castigo do monstro Da vida de Alesim Entendeu? Para a Beca Não é o castigo do monstro É o É a prova do líder Ou É o O poder do líder Entendeu? Não sei nem como Entra Não sei nem se eu tô com coisa Aqui na Cidade Alta Cadê? Onde que eu pego aqui O IP Dessa merda Ai Meu Deus Sem intenções Sem medo De regra Só barbareza É isso Vou botar a tag aqui Entrando completo Exo Não Quero entrar Na Cidade Alta É Eu preciso Eu não sei aqui Gente Eu não sei se eu tô com A white list Eu vou ter que mandar mensagem Para Atiladim Eu tenho Eu tenho Eu entrei já na Nova Era Não entrei Alta Pixels Que é o do Minecraft Atualizações Avisos É aqui Como conectar É A gente tem que abrir o shield aqui Acessar Acessar Logar na minha conta Loguei Agora a gente vai acessar Seu servidor Servidor muito seguro Liberar o IP Seu IP Está em processo de liberação É rápido Por favor Aguarde Ok Ok Entramos aqui Vem com vida de pobre Não Gente A gente tem que começar Do começo Vocês querem que vocês começarem A vida de vocês rica Eu não comecei Não sou até hoje Acho que estamos Aprovada a whitelist Hein Está baixando os moldes Vou botar uma peruca na cabeça Espera aí Ai Que peruca Que peruca Eu comprei esses chapéus aqui lá na gringa, uma loja, e eles simplesmente não servem na minha cabeça. Eu vou passar até um perfume aqui, o Rock da Capricho, pra dar um babado. Ficou sem som meu jogo. Acho que tá sem som mesmo. Personalizar o personalização do personagem. Materno. Aqui. 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 Eu vou fazer a Jaque, gente Porque no Cidade Alta É o seguinte Tem muita gente lá que eu conheço Se eu entrar com uma mendiga Eu vou ficar muito Se eu entrar com uma mendiga, não Se eu entrar com uma mequetrefe Eu vou ficar muito solta Tipo no RP, entendeu? Eu vou ficar muito Tipo, eu não vou conhecer ninguém Aí a dificuldade que já é No Cidade Alta de você conseguir alguma coisa Vai Só aumentar Primeiro deixa eu sair de um grupo Aqui, peraí Saí de todos os meus grupos Do WhatsApp O que é isso? O que que me mandaram? Hum, tá Do meu laser Preciso voltar a fazer meu laser Então não posso começar com outro personagem Entendeu? Mas vai dar certo Peraí Deixa eu começar aqui Pra gente poder começar a fazer O meu nome Jaqueline Eita, como tá Nunca mais imaginei que ia escrever esse nome na minha vida Mas vamos lá Fazer o rosto Não dá pra virar a boneca aqui, não? Não dá pra virar aqui, não? Altura da bochecha A altura da bochecha é alta Aqui abaixo, aqui levanta Largura da bochecha Sininha Sininha Eita, que ela parece que ela levou uma paulada Por que que ela não tá ficando de frente Aqui Pode aumentar um pouco Tamanho da bochecha Assim Comprimento do queixo Tá ótimo Queixo bem fininho de Patrícia Aqui Forma do queixo Queixo normal Altura da mandíbula Altura do pescoço Finura do pescoço Tá ótimo Nariz Tamanho do nariz Mínimo Altura do nariz Mais alto possível Comprimento do nariz Deixa eu ver de lado Comprimento do nariz Tá ótimo Ponta nasal Perfeita É isso É Nariz tá ótimo Boca, lábios Carnudos Batões Sempre um vermelhinho Esse aqui Nossa, eu tô amando a customização Tá rápida Tá luxo, hein Cabelos 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 Castanhos Ai, eu gosto desse Deixa eu ver de trás Eu já usei muito Esse cabelo Mas eu quero chegar A uma vibe mais diferente Tem como ver O meu corpo inteiro Assim Tá Tem É Cabelos Cabelos Eu acho que eu gosto desse Acho que é um cabelo Bem chegado De aeroporto Mas tá curto Tá Ai, eu amei esse Amei esse Nariz Boca Olhos Olhos Já que nunca teve Olhos Olha os Isso daqui agora Dá até um gatilho emocional Uma volta no tempo Maquiagem Olha Respeita A história Do movimento LGBT LGBT Cidade alta Sempre tá num lacre Né Deixa eu fazer um bonequinho Que é melhor Esse 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 é o olho Vocês conhecem Essa mulher Vocês conhecem Esse roxo Essa feição Vocês vão conhecer Agora Quando eu botar Esse blush Aqui Já tá no blush Certo Não tá Deixa eu ver De lado Deixa eu passar É isso Não tem como Definir A intensidade Mas Não tem como É isso Barbeiro Corpo Mancha Desfalecimento Pele Sardas Nada pra mudar Aqui Eu acho Que a gente Pode botar Um Envelhecimento Na jaque Eu acho Uma linha De expressão Também Porque O tempo Ele tem que Passar A gente tem que Aceitar Que o tempo Ele passa A nossa pele Não fica mais Tão boa Dark green O que é isso Ai Deve ser Olhos Escuros Faltou alguma coisa? Estilos Como assim Estilos Como assim Estilos Ah Isso aqui É pelos Não A inabalável Acordou Querida Eu quero aquele vídeo Bem Femos Do meu Vô Achei que ia vir Que delícia Um rpzinho Rosto Saboreando Coração azul Eu achei Que ia vir Um vídeo Femos Chegando no aeroporto Obrigada Manoel Pelas estrelas Cheguei Queridas Olha Minha casa Olá De volta Ela Voltou De longe Bonita E de perto Maravilhosa Olá Que é isso Que tem na cidade Realmente Isso aí deve ser coisa de traficante Olá O centro médico Olha Mudaram o hospital Mudaram o hospital Que mansão é essa? Prefeitura Ou é a delegacia Acordei Queridas Acordei Ponto pra abalar O mundo pode ser feito Muitas coisas pra mim Pode me buscar Aqui Ai Pode me buscar aqui Que eu estou um pouco Nevosa Será que eu gostei de fumar ainda? Na minha época era assim Fumar Fumar não existe Fumar não está existindo Fumar mais Fumar Não está podendo Deixa eu mudar a câmera aqui de lugar Fumar Fumar É uma coisa que você não pode mais Ser fumante Dá um zoom no rostão Dá um zoom no rostão Aí gente Olha aí Olha aí Ficou belíssima Como eu sempre fui É Olha aí Simão Que é demais Interagir Não tem táxi Na cidade Que bonde de merda Barra Andar Tem um andar? 38 Não existe Deixa eu ver se eu estou falando Alalalalala Quero dar minha buceta Tem Calma aí Deixa eu ver se tem TS Aqui A gente está sem TS Cidade alta É o chat de voz mesmo Mamba o voice Que? Procura ser um bate-papo do GTA Tá, tá, bate-papo do GTA Normal mesmo Bate-papo do GTA Não existe TS mais Ai, graças a Deus Tem um celular? Ai, aqui, ó Cinco mil reais Mais Roupas Que que é isso? Não tenho roupas Nem pra usar Seu chamado foi atendido Aguarde no local Ai, não vou aguardar não Eu não tenho nem dinheiro Vou ter que comprar roupa Até que você vai chegar aqui E vão pedir do Pedido pirata Demorou demais pra aceitar Eu, hein Ai, tá tendo algum babado aqui, gente O que que é isso aqui? Fresh fit Será que é uma academia? Acho que é uma academia Vou me matricular Ai Será que ele deixou essa mão da galera? Ai Tchau Mas isso daqui tá melhor Deixa eu ver Vamos ser humildes mesmo Ai, meu Deus Opa, doutora Obrigado Tirei Tô trabalhando aqui de franelinha Te ajudar Dá uma moeda pra mim, moço Pô, doutora Se eu vou falar que eu tô sem um real Eu tô sem dinheiro nem pra ter a franela Eu sou a franelinha sem a franelinha Ah, eu vou laçar a cátida Eu vou laçar a cátida Tá bom Obrigada Se é um anjo Valeu Fui sem nenhum e nem a outra Eita Fiquei sem nem a boa e nem a ruim Comecei já na miséria Como eu sempre fui Olá, rapaz Olá Comecei com pior E fiquei pior do que eu já comecei, né? Fiquei ok Fecha esse olá Olá, doutora Aqui é o que, moço? Acabei de chegar de viagem Aqui é academia, né? Ah, tô entendendo Você acabou de chegar na cidade, né? Acabei de chegar Achei que aqui fosse uma academia Que eu vi lá fora Fresh Feats Como eu sou fit, né? Aqui é um restaurante, doutora Pera aí Ah, um restaurante Tá bom As mendiga tá na rua, caralho Segura os cartões dos maridos Ai, deu até vontade de tomar um berigo curtir, porra Pra fazer RP Eu tô que tá bem Ai Ai Ai, as mendiga tá na rua Ele mandou eu esperar aqui Vamos sentar aqui nessa cadeira aqui Vou esperar Vamos ver se ele vai me dar alguma coisa Vai sim, vai sim Vai sim, vai sim, certamente Nossa Pega aqui Eita Acho que Ai, muito obrigada, moço Tava precisando mesmo, viu? Deus te abençoe Aqui é o que? Um restaurante, né? Francês? Vamos ver como fica Deixa eu ver Teja à vontade Tá bom Eu vou ver que tem um banheiro aqui Ah, não tem banheiro Mas você pode ir lá em cima Tem privacidade Tá Senhor é o que? Francês? Italiano? Português Português Prazer, qual que é o seu nome? Felipe Eu sou Jaqueline Mandrake Tá, um prazer Prazer Comida, mas saúde Bem bonitinho aqui, né? Bem bonitinho, bem interessante Vou mandar aqui no Pix, né? Tá à vontade Não, posso Não sei nem lá Trinta e quatro Trinta e três Como que abre aqui minha mochila? Ai, ele me deu uma roupa Deve ser tão linda Tomara que seja um vestidinho da Gucci Uma bolsinha da Prada E um salto da Yves Saint Laurent Olha como que eu tô Tô belíssima, caralho Olha aí A melhor fase O rostinho A fomiga Cuida as fomigonas Ai, não tô aceitando Vamos ver como Peraí É que eu tô com Peraí, meu amor Um minutinho Viu? Como que eu boto essa roupa aqui, gente? Belíssima Olha O cabelo A escova Só que roubaram minhas malas, né? Olha Vou botar esse aqui Ai Eu amei Amei essa roupa aqui Você viu certinho Viu, meu amor? Obrigada Viu? Fica com Deus Vou botar de um trabalho Porque eu tenho umas amiguinhas Que moram por aqui Você conhece? Uma velha Que mora aqui? Ela deve vir muito aqui Aqui Eu conheci Conheço, mas Eu não tenho o contato dela É que ela tá com a dívida Tá com a dívida gigantesca comigo Eu vou atrás dessa vagabunda Obrigada Fica com Deus Viu? Te abençoe Te ilumine Qualquer hora volta aqui Pra comer um Maturar Comidinha da terra E agora, hein? Essa moto aqui Será que ele esqueceu aberto dessa vez? De dentro Dá pra ver por fora Ai, meu Deus Qualquer coisa Eu tô só dando uma limpadinha Vambora Esse corta-vento aqui Tá pura subaca Ou roupa fedida E essa calça aqui Vai saber com esse periquito Que já não passou Agora, será que esse homem Ele é crossdresser? Eu tô achando que esse homem Ele é crossdresser Por que essas roupas Por que essas roupas de mulher aqui? Por que ele tinha essas roupas de mulher aqui? Ou será que ele pegou as roupas da mulher dele e me deu? Eu acho que ele pegou as roupas da mulher dele Ou ele se veste de mulher Esquisito É um ponto Pra você assim pensar aí Ele podia ter dado um bermudão Deixa eu ver Um bermudão Agora, essa calça aqui De sado masoquista E ele me deu uma roupa Que os peitinhos Ficam assim de fora, né? Cobre sem cobrir Cobre sem cobrir Roupa tem gênero? Roupa não tem gênero não Vai militar no RP João Pedro Pog e do Carmo Ah, eu não tô acreditando não Que eu já vou ter que começar A te silenciar agora Banida a página Convidar para gerenciar suas streams Suspender por 15 minutos Não Porque se começar a militar no RP Aí, meu amor Pelo amor de Deus Estou sem paciência Que é a Jaqueline Mandrake, tá? 15 minutinhos para você ficar de beiço Fechado Dá para pegar uma bicicleta Olha aí, gente Deixa eu ver aqui Players Bank Já pensou O seu cartão de crédito Gamer com skins? Tá vindo aí Olha, tudo é uma publi, né? O bom do estado de alto Que você entra Você tá sempre fazendo publicidade De graça É sempre uma publi Que você faz Mas não ganha um real Tá vindo aí O Players Bank O que é isso? A igreja? Não tem esse prédio aqui, não Vini Wood Aquela coisa Sempre A cidade não passa um carro Será que o pessoal tá descansando? Eu preciso na loja de celular Mas eu não vou comprar celular, não Como que muda aqui o meu jeito de andar? Barra Andar, não é não? Ah, tem só desarrogante Barra mulher Mãos Barra mulher Barra mulher Agora Agora é Agora você sente um empoderamento feminino Ai Até como eu piso Ó, tô pisando Fofo Tô pisando Fofo Quero ir atrás de um emprego Que bom que a mamãe escutou os fãs E voltou a jogar GTA e RP Não ouvi ninguém não, amor Joguei porque me deu vontade mesmo Eu jogo aquilo que eu tenho vontade Que fãs são esses? Dois mil apoiador Jogava GTA Parei de jogar GTA Quinhentos apoiador Isso pra mim não é fã não Eu jogo porque eu tenho vontade Gostou? Gosta de ver eu jogando GTA? Assiste Não gostou? Vai ver um filme na Netflix Tô assim hoje Tô assim hoje não Tô assim tem uns dias Não tô medindo palavras não Cansei Gente, eu tô perdida na cidade Ei vagabundo Acho que é por aqui Que o hospital antigo era ali Por aqui Ai, dá até esse negócio de tá correndo Vou já arrumar um carro Quero achar minhas Dragona Pode me dar minha toro Dragona que tá fechando aí Quero uma roupa A velha Fiquei sabendo aí no site Que ela tá com investimento E ela me deve do cassino Que ela herdou o meu cassino E eu vou vir cobrar agora Tá bom? Vou passar Quero nem saber Quero gasolina de graça E quero um trabalho Se vier com não Pra minha cara Eu vou armar um arapuga pra ela Chegou? Vê os dois sacos? É o meu e o seu Peraí Do jeitinho que você gosta Hot dog, viado É igual A gente vê se o hot dog tá aí É, é um hot dog Eu comprei um hot dog de prestígio Depois eu venho aqui pra aceitar Será que vem a salsicha e chocolate? Vou mastigar aqui meu hot dog Que eu tô com vontade Que eu vi o hot dog no TikTok E eu sou que nem criança Eu vejo uma coisa e eu quero Ó, o hot dog vem bem Com a capa E eu pedi um molho Que eu tô viciada nesse molho aqui Que é de mel Mel com mostarda e mel Mel com mostarda e mel Delícia Delícia Mandaram um papelzinho Merda, hein? Ô, viado Não vê o refrigerante, não? O refrigerante? Vou fechar agora Deixa eu ver se eu pedi Meus pedidos Pedir dois guaraná lata Quinze reais Ajuda Vão me reembolsar Tá bem crocrante Cadê? Peraí, gente Rapidinho Eles mandaram mensagem? Seu pedido tá a caminho É, meu amor Meu pedido tá a caminho Mas tá errado Que adianta Ajuda Cadê? Acompanhar pedido Tenho um problema com meu pedido Sim, já recebi Confirmar entrega Cupom Não recebi o cupom fiscal Meu pedido veio errado Guaraná lata Item Item veio errado, não Vamos aí Item não foi entregue Não veio nenhum dos dois Vou comer o hot dog Com copo de água Da torneira Ponto de interrogação Quero reembols Vem Vem Mas já pedi reembols Obrigada Amanhã tem que ir no mercado Que a geladeira Tá vazia Da minha casa E vericórdia E vericórdia Bora O som do jogo O som do jogo tá baixo Só pra mim Tá Deixa o like aí Deixa o like aí na live Eu tenho muitas coisas Pra me resolver Aqui da minha vida Hoje Essa live vai ser Bem comprida Não sei nem pra onde eu vou Vou numa loja de roupa Foi gostoso Tô Tô que me uma louca na rua Pra ser atropelada Que isso Merda Tem como assinar Apoiadores com o Pix Não tem Mas você pode pegar Seu cartão Transformar em crédito E apoiar O valor Ainda bem que deixaram Esse carro aqui pra mim Ai graças a Deus Esqueci a chave Merda Tá movimentadinha A praça Ai vai matar Vagabundo Eita O dono do carro Tá bem ali Esse aqui Parece um homem Bem bonito Moço Moço Tá por aí Eita Ah não Parece que eu tentar roubar Os outros Eu vou acabar me fudendo A moto Oi William Frazão Vou tentar comprar uma roupa Gente Ai não Pode ser tudo na vida Menos feia Chueps Ginger Ale 50% menos açúcar Faz tanto tempo Que eu não tomo isso aqui Eu sabia nem que existia Tomava Chueps Com o Big Apple Nossa Só de limbar o Flavor Por favor Olá moço Tudo bem Opa Deixa eu te perguntar uma coisa Você conhece uma senhorinha do cabelo amarelo Uma velha Não Como que é seu nome? Smurf Ismael? Smurf Smurf? Que nem do aquele desenho? Isso Ah entendi Faz o que daqui Por aqui hein? Ah Trabalho Manutenção Manutenção de que hein? De ATM De que? De ATM Até Ah ATM E tá trabalhando agora é? Não Já fiz o serviço Entendi Você é bonitinho hein moço Valeu Já perdi nem meu número do celular Que eu não tenho Gente eu tô Olha como que eu tô A puta que pariu Caralho Ai meu Deus Não mexa comigo Que eu fiz 50 mil plásticos no meu rosto E se cair uma gota de Se nem agulha Tá entrando mais De tanto plástico Que tem por dentro Se meter uma agulha aqui na minha cara Vaza E meu rosto derrete no chão Ai mamãe Minha rinoplastia Deu certo dessa vez Minasima vez Isso Olha como ela olha pro lado Ai Quem é que tá ali? Não conheço Deixa eu ver de novo Ai não conheço mesmo não Que? Ai não conheço Não conheço essa merda Vou olhar só pra frente Que? Aquele ali Conheço não Ai ai Como eu tô debochada hoje Eu já sou deboche Quero terminar de comer meu hot dog Gente Pra eu poder achar Eu vou achar essa velha do caralho Que ela tem uma dívida Pra quem não sabe Essa dívida tá aí rolando Entendeu? O juizado Não faz nada Tá muito horrorosa Mami Desculpa Sério E o Lee Você já olhou a sua foto do perfil? Isso aqui é molho Maionese com alho Que sabor maravilhoso A Jaqueline tá na rua Caralho Esconde os maridos Tá com pressa? Como é que é? Tá com pressa? Você tá correndo Ou você tá praticando um esporte? Tô com pressa Ah então tá bom Qual que é o seu nome Princesa? É Duda Eu tenho Eu satisfação Jaqueline Mandrake Deixa eu te perguntar um negócio Você conhece uma velha rabugenta Dos cabelos amarelos? A Hannah? É Você conhece? Conheço Ela tá com a dívida comigo Cheguei agora de viagem Mulher Deixa eu te perguntar um negócio Você não tem uma blusinha Pra me emprestar não? Uma blusinha Não tenho Tem um biquíni Você quer? Quero Me dá um biquíni aí pra mim Nossa eu não tenho Tô com calor E o cara me deu essa blusa aqui Lá da concessionária Tá com cheiro de sovaco Eu não tenho também Você chegou agora? Cheguei agora Qual que é o seu nome? Pamela É Duda É Duda 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 Dá um biquíni aí pra mim Duda Pra me tirar essa nhaca Do meu couro Não tá aqui comigo Eu vou te dar um dinheiro Pode ser? Pode ser um dinheiro E eu quero saber Por onde que é essa velha Ana Que eu fiquei sabendo Que ela tá com um investimento aqui Ela tá com uma dívida comigo Milenar Quanto que ela te deve? Ela me deve 50 milhões Meu Deus Pois é Vou até Não sei se eu vou até De advogado Facção criminosa É Sei lá Perigoso É um perigo Ah graças a Deus Apareceu você na minha vida Pra me ajudar E você tá descalçando Tá com frio não Os pés não? É muito caro sapato Pra comprar Entendeu? Ah entendi Você faz o que da vida? Eu Uhum Eu trabalho com Aluguel de carro Ah aluguéis Já trabalhei muito com aluguéis Mas eu alugava É Corpos Alugar o que? Corpos Corpo pra que? Corpo pra festa Ah sim Claro Entendeu? A lupa de uma Cristaleira Aí eu alugava várias cristaleiras Mas obrigada Eu vou tentar Dá pra me comprar Uma blusinha aqui Tá? Com esse dinheiro Dá Aí tem que sacar Ou tem que levar Lá? Não, tá na sua mão já Tá, o dinheiro tá aqui Mas aí Como que eu compro Assim a roupa? Aqui na loja de roupa Tá Aí compra lá Tá bom Obrigada Viu meu amor Fica com Deus Nada, nada Então a gente se troma por aí Parceira Fechou Eita que galego lindo Dos cabelos cacheados Parece um anjo Tagou pra mim Agora ele trouxe É o que? Agora ele trouxe O barro trouxe? Pois o iFood se fodeu Porque trouxeram e devolveram o meu dinheiro Ninguém mandou errar Tá aí, pega aí Hot dog de Prestígio Já conseguimos 10 mil Então não dá funcionalidade Cara, bota aí em cima desse Prova pra ver se é bom É só pão e o carro Tá bom Pão com chocolate Tá gostoso? Vamos na loja de roupa Botar uma roupa Botar uma roupa E comprar um celular Vou comprar um celular Entendeu? Deixa eu ver aqui Não, não vou pedir um reembolso não Que eu não quero modus Não quero tirar nada de ninguém Lava jato beneficente Pro futuro da cidade de alto Tá fazendo uma ação beneficente Em pró dos animais Ixi, não sou nem animal Não sou nem animal Achei que era em pró As pessoas necessitadas Departamento 1 Departamento 1 Frente a loja do Vanilha E é bem lá onde eu tô indo Vixe, meu Deus Vai tá só Não tenho dinheiro pra ajudar Não me peça Eu tô quase virando um animal Pra poder receber ajuda Em pró dos animais Tanta gente Porque aqui também ajuda Ajuda um pouco as pessoas E um pouco os animais Também Arruma gangue Meu amor, tô indo atrás de arrumar Primeiramente um sapato Que preste Você já chegou Olá Mas o bom De beneficência É que traz gente rica Porque o pobre não liga muito Pra beneficiar Porque ele precisa De ser beneficiado Agora o rico Ele sempre pode beneficiar Qual é a funcionária? É a Aquelina Oi, moça Olá, meu amor Tudo bem? Tudo Quem que é você? Eu sou a Jaqueline Mandra Aqui você Eu vira Eu vira Deixa eu te perguntar Você conhece uma velha Dos cabelos amarelos Que tá andando por aqui, não? Infelizmente E você sabe por onde Que eu encontro essa vagabunda Que ela tá com a dívida comigo? Graças a Deus que não Você faz o que? Você é advogada? Eu sou candidata À prefeitura da cidade Ai, que legal Sério Pra satisfação Precisa alguém lá no gabinete Eu tenho experiência Sou formada E tudo mais Formada em que? Sociologia E psicologia Social Qual que é o teu nome mesmo? Desculpa Jaqueline Jaqueline Mandrake Ai Quando eu me eleger Pode ser Pode ser Ajuda na campanha também Eu sou uma pessoa bem Ai, eu preciso de ajuda na campanha Qual que é o teu número? Roubaram o meu celular Tô sem número Que eu cheguei de viagem agora Que eu vim mais Que eu tô procurando E ela tá te prejudicando A sua companhia? É, por acaso? Não Ela prejudica a minha vida mesmo Sério? Ela é uma desgraçada mesmo Você acredita que ela fez um... Mas tu chegou de viagem de onde? Calma Eu cheguei de viagem de... Por quê? Tô com cara de interior... Oi Oi Não Eu tô te perguntando Que tu falou Que tu chegou de viagem Não Eu cheguei de viagem Porque eu tava passando Por uma situação muito difícil Tava na clínica De reabilitação Pois não Eu viro a mulher Isso Quem é? Não foi uma sequestrada não, Nina Ai Eu fui sequestrada sim Nossa Ele tá sofrendo Não De novo não Pegue uma roupinha aqui Vem meu amor Só um minutinho Só uma acabada Tô procurando o brinquedo de AK Sabe se tem por aí Olá Tô te atrapalhando aqui? Tô te atrapalhando aqui? Tô te atrapalhando aqui, meu amor? Tá não, tá não Ah, tá Se eu tivesse eu não ia sair nele Tô procurando o brinquedo de AK Essa loja aqui vende o quê? Como que eu faço pra provar a roupa? Não Eu acho que eu vou sair por aí Andando descalça Que eu acho que agora a moda é andar descalça Tá na moda Deixar os pés bem na vala Pegar lapitospirose Acho que essa aqui é que tá sendo a moda Gente, eu tô comprando tudo isso aqui, é? Não, peraí Eu queria provar sem botar no carrinho Peraí Calças Cadê o resto das roupas aqui, meu amor? Tá, eu gostei desse short Bermudão Eita que esses homens fiquem entrando com a moto dentro das lojas Que palhaçada é essa? Quem entra com a moto dentro de uma loja? Nunca vi isso Que tiração é essa? Poxa, esse aqui tá errado aqui Eu botei um colete, né? Oi? É isso? Qual é o teu nicho? O meu nicho é... Eu sou tipo a Renner, sabe? Oh, meu Deus! Resumindo Eu sou tipo a Renner, Riachuelo Meu Deus, amigo Eu sou o popular É, o popular Qual que é o teu nome? Eu não posso vender tipo uma cartola, sabe? Levi, Levi A gente já se conheceu, você não lembra? Sim, sim, lembrei, lembrei, lembrei Entendi, então Torce pra eu ganhar, viu? Que eu posso, quem sabe, mudar esse jogo Porque você não puxa sua candidatura com a velha? Ela vice Tá louco, eu odeio aquela mulher Eita Cuidado, hein, que ela é minha avó Ela é tua avó? Ela é minha mãe É, mas sabe o que foi que ela fez? Sabe o que foi que ela fez, gente? Eu vou falar pra vocês que eu tenho raiva dela Depende de que velha você tá falando, na verdade, né? Porque eu tenho várias velhas Petrovelha Ah, Deus me livre aquela lá, pelo amor de Deus Ó, tá vendo? Aquela lá, quem tiver conta O que acontece é o seguinte Eu tava vendo a minha vida de boa, tranquila Nem conhecia ela, nem conhecia Vocês sabem a mansão ali perto do Fresh Fit? A mansão do Michael? Sei, sei Aquela mansão era a minha, era a minha avó Bisavó, a Morgana Tumblet Que me deixou de herança Ela sempre... Aí eu fiz uma festa lá na minha casa Tava tudo de boa Ela chegou lá dizendo que a casa era dela Tá entendendo? Ó, moça, você tem que usar o cinto pra tirar esse coletivo E aí eu perdi a minha mansão Obrigado Até hoje a justiça no... No fez, no marcou essa audiência do julgamento E aí ficou eu impossibilitada de usar a casa E ela também, ó Só que ela não era dona Era eu a dona, entendeu? Já tinha feito altas festas lá Entendeu? Várias coisas por lá E aí ela chegou dizendo que a casa era dela, gente Deu tudo errado Eu perdi a casa Eu fiquei com raiva dela Não quero papo com ela Ela lá e eu aqui Ela foi lá no... Que merda! No bar da minha mãe lá, né? No bar da Margareth Ah, dona Margareth Gastou horrores lá e deu... E meteu o louco Foi embora, não pagou Ó, tá vendo? Tava até na festa não, não tem lá, né? Tava Ficou de 255 mil lá e saiu louco Meu Deus, sério? Mostra, você viu que tinha de melhor lá no cardápio Eu tô indo na outra loja Se ver se eu encontro essa cartola Tu quer ir comigo? Mulher, tu não vai achar Ó, se você quiser eu posso fazer um comentário pra vocês Você pode comprar com alguém, então Não, mas acho que a cartola que ela quer não vende A cartola que ela quer Mas olha só quem tá aqui É igual a Jair da Jair da Jair da Jair da Jair da Jair da Jair Eu preciso conversar contigo, Igor Eu te ligo, eu te ligo, eu te ligo Eu te ligo, tu não me atende Eu acho que não vai ter pra vender Tá me evitando, é isso? Não, não, não Na correria mesmo Como que é branquinho, né? Pode conversar agora, rápido? É rápido, rápido? É, eu não vou ocupar muito o teu tempo, não Tá Eu vou te esperar aqui fora Pode ficar tranquilo Essa merda É um guadernapo Gente, como que eu ia pra queimar minhas roupas? Bora, menina Loja Eita Tô aprendendo, gente Comecei a jogar GTA hoje, tá? Quem não sabe É isso, já comprei a blusinha dessa cor Me fudi Eu não sei qual que é Que abre a mochila Que abre a mochila Ai, fizeram um pix pra mim, gente 15 mil hoje já tinha esse pix Compra Tá tudo lagado Nada sai por nada Tchau Fingi que eu não vi nada Boa Ué O que? Nada Ah, aqui não tem essa periquita Essa calça Nossa, meu Deus do céu Eu vou embora Por quê? Aqui não tem a quem? A calça Achei que eu tinha falado periquita Periquita da calça Periquita fica abaixo da calça Se você procurar direitinho Ah, então Vou dar uma olhada depois aqui na minha Periquita Periquita na calça Oi? Não, não, não Oxi Que doideira, mano Cadê, menina? Tira esse sapato Ai, tu tão negociando Cadê, gente? Os sapatos que eu tô Como que eu tiro as peças aqui? Sapatos Tira Pronto Nesse sapato Tira Petrovelha Ela deve tá escavando petróleo Agora, pra que ela tá escavando petróleo E ela tá com essa briga Com essa mulher Com a deputada E essa deputada Ela tá fazendo invasão de casa Onde será que é Vou tentar descobrir O que é Se a Petrovelha é Os patrocinadores Tudinho Certinho Perfeito Quando tiver um minuto Você pode falar aqui comigo, por favor? Posso Só um minutinho Entendeu? Aí eu não tenho Então não foi você que eu conheci ela no Hype? Qual que é seu vulgo? É Levi mesmo Acho que eu conheci você com a Draga Acho que sou eu mesmo Jaqueline Mandraga Satisfação E a Draga? Você tem visto ela por aí? Então, ela tá, né Naquela pinga que ela ama Qual que é o número, Levi? Hoje E ela nem me mandou mensagem? Ah, eu não sei Mas ela Ela tá naquele jeitinho que ela ama Eita, que eu vou descobrir agora Tá bom, obrigada Você chegou agora na cidade? Cheguei agora de viagem Fala que você encontrou Jaqueline Mandraga por aqui Quando ela sair dessa pinga Aí você tá, tipo Sem carro, sem nada? Tô sem nada Tem um carro pra me emprestar aí, não? Pra me doar? Empreste, empreste Você tá prestando dinheiro também, ó Não posso ser o filho Ai, tô precisando de tanta coisa Joga seu pix Meu pix? Pô, de... Pera aí Pela mensagem Eita! Eita É que tá tudo tão diferente Eu passei tanto tempo na rua Morando de favor Na Cracolândia Internaliza isso Internaliza isso Internalizei Pronto É, 39, 89 Entendeu, amiga? Entendi, meu amor 39, 89 Ô Levito, podia postar também a foto lá pra me ajudar, hein? Deve gerir pra você comer Obrigada, meu amor Você é um anjo Qual a foto? Qual que é o teu número? É tudo 9 Eu vou te mandar a foto aí Pra te postar Tá Você me manda? Deixa aqui ajudar a moça aqui Tá Isso, que eu vou ver um carrinho lá, Levinho Obrigada, viu? É, pastor... Não, no caso, eu ia emprestar o meu Pastora, tá louca? Né, tira Né, tira É, presidente Não, presidente, meu amor Agora eu vou atrás da... Esse negócio aí que eu nunca tava ouvindo essa conversa Tem um tal de Petrovelha Onde é isso, hein? Amiga, esse posto bem aqui assim, ó Bem aqui ali assim A coisa ali? Pera aí, deixa eu te falar aqui no meu GPS Deixa eu pegar o carro aqui no Levinho aqui Pera aqui Pera aqui ainda É o 3, tá? Tá, meu amor Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau, fica com Deus Meu voto é seu, viu? Minha candidata Vai ali com ele que ele vai te dar um carro Tá bom Vai lá na moção e dá um carro pra ela, DG Tá E aí, DG, tá suave? Opa, e você? Tá de boa? Tô suave, cheguei agora de viagem um pouco cansada Mas tô de boa Ah, sim E é bem-vinda aí, pô Não, eu já sou daqui já faz tempo É que eu tava viajando que eu... Mas valeu, de qualquer forma Obrigado E você é ruivo natural ou você pinta o cabelo? Não, eu pintei recentemente Pintou? Ficou bom, hein? Eu sou loiro Combinou Não, é sim Valeu Você mora aqui na mansão também? Aham Que é grande, né? Tem vários quartos Nossa E tem uma família daqui Mais de 20 cabeças aí Tô ligada Tô ligada Sabe, sabe? Opa Vou lá pegar um carro Fechou Carne nova no pedaço, hein? Quero morar aqui Ai, que mansão de luxo Eu nasci pra isso aqui Eu nasci pra isso aqui, meu amor Olha pro meu rosto Todo feito no queroseli Meu, hein? Ai, ai Quem não gostou, que lute Já gostei daqui Quero a entrada VIP Nesse lugar Essa mansão daqui Essa mansão aqui é conhecidíssima Ai, ai Já vou chegar aqui já Ai, como é bom Tem uma vida luxuosa Quero um quarto de um puxajão aqui E eu, hein? Ai, ai Ai, ai Semana que ele pega um carro de luxo pra mim Uma Mercedes Hum Fiz até escova no cabelo Fiz até uma escova Oi, moça Oi, oi Tudo bom? Tá suave? Tranquilo Tu é alguma amiga do DG? Alguma namorada dele? Alguma coisa do tipo? Não Eu sou uma parceira dele E ele vim pegar um carro aqui Que eu tô chegando hoje de viagem Ah, tu chegou hoje? Cheguei hoje Tá boa Seja bem-vinda, hein? Valeu Qual que é o seu vulgo? Eu sou o Nico Ah, prazer Eu sou a Jaqueline Mandrake Prazer Satisfação Tamo por aí, hein? Qualquer coisa Você dá um salto Valeu É isso Valeu Pode ir para Depois eu deixo por aqui mesmo Fechou, fechou Ai, quanto homem gostoso Unidun Unite Que sabor de pico Eu vou escolher Qualquer uma Menos a que seja De um ET Abre porra Eita Como que bota o cinto, gente? Ai, um teslinha É um teslinha Pra me ficar bem Mexer comigo Vai ser só Escolhambação Agora eu vou lá no posto Agora eu vou lá no posto De gasolina Dois Já peguei Já coletei Todas as informações Eita Que carro que corre Já peguei Todas as informações Que eu precisava Vim aqui na mansão Vim aqui na mansão Peguei um carro de luxo Cadê meu celular? É o três? É o três? O posto? Deixa eu ver aqui Contou no errado É isso Se o dia eu passei Alguma necessidade Eu não me lembro Ai, eu adoro esse carro aqui Acho que é esse aqui Que eu vou pedir pra Draga Ai, eu adoro o Tes Porque ele não bota gasolina Ele é bem elétrico Bem leve É bom de curva Tem uma aceleração maneira Tem uma aceleração maneira Entendeu? Gostei desse aqui Hein? Chega aqui bem devagarzinho É aqui? Ah, eu já falo aqui Que lugar caído Do Mequetrefe Ah, é aqui Hummm É aqui então Essa vagabunda anda se infiltrando É E se eu explodisse O posto de gasolina dela E se eu explodisse o posto de gasolina dela? Ei, velha Mequetrefe Não tem um Petrovelha LTDA Não tem um cartão de acesso Comprar um celular Hummm E se eu explodisse o posto dela De gasolina todinho Acelerasse o carro Que me emprestaram Pulasse E deixasse torar Precidi ir na loja de celular Gente Posto de policial Distribuidora Galagens Embarcações Empregos Fábrica Fábrica de eletrônicos Será que é aqui? Joelheria Jornal Peixe ao cubo Olha Comida japonesa Vende em lojinhas Normal Tipo aquela ali Eu não estou sabendo Botar o cinto X3 Ah, o 3 Ah, esse aqui é um posto de luxo Aquele posto ali da Petrovelha Tá caído Não tem nenhuma conveniência Gente, agora eu tô sem a chave do carro Preciso ser bem rápida Se alguém pegar esse Tesla aqui Eu tô na merda Vagabundo Ai menina Comprar um celular caro Não vou comprar um nada Senão eu vou ficar dura Eu queria uma mochila Botar o cinto Botar o cinto Gostoso Gostoso Tô fazendo muito com a minha Com a minha imagem Com o cabelão liso Sem franjão De top drag Não, onde é mesmo Aqui não Oi, oi E aí, moleque Como é que você tá? Eu tô de suave Vai ser Tudo bem, doutora? Tudo bem Perguntei se ele tá bem Perguntei como ele tá Ele falou tudo bem Falei Acho que eu que Confundi a resposta, né? O linguajar meio Não, menina Deixa eu ir rápido Que se eu não roubar meu carro Eu vou ficar louca Sai louca, amiga Tchau, tchau As mendigas tão na rua, caralho Mas são de Tesla Olha os farol verdes Ó, querida Aham, não aceitei É o B que bota o cinto B de botar o cinto Tá bom, agora é o seguinte Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui Tá sempre rodando por aqui, né? Esse posto dela aqui tá muito movimentado, né? Tá embaixo o combustível aqui Não sei Acho que esse combustível aqui dela tá misturado Tem ninguém no RP? Ninguém, 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 ninguém Tá tendo o que, hein, gente? Deixa eu pegar meu celular aqui Tem ninguém no RP? Só porque eu decidi entrar hoje Cadê meu celular? Cadê meu celular? Mais tarde, mais tarde Vou ter um after aqui em São Paulo Que aí custia muito longe Beijo Entra no complexo? Entra no complexo? Ah, não tô afim de entrar no complexo, não Hoje, ó, pra vocês verem Hoje que eu decidi entrar Pra barbarizar Tem ninguém que eu conheço Vou fazer o que aqui? Não tem um negócio de... Tem que dar um jeito Vamos... Não sei nem o que tá fazendo dinheiro aqui Nessa cidade, ó Já paga... Paga o seu carro todo Paga o seu carro todo Vamos parar aqui, né? Vamos ver se tem alguém aqui Na praça O RP de praça Sempre tem, né? Sempre tem Amiga da... Da Amis Praticamente é da família Eu não te entendi não, tá, irmão Ela que mexeu e deu uma coisa Ai, tem que comprar o celular Ai, já comprei o celular Tá quebrando o carro da mesma aí, tu, é? Porra Vou quebrar ela na cama Pera aí Como que eu pego o meu celular? C H J K Travou 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 meu mouse O celular O celular mexe por é onde? Porra O celular travou o meu... O celular Mas aí não dá pra mexer, família Ó, fica travado no meio Alguma coisa que eu aperte aqui Alguém sabe? O botão direito do mouse Mas quando eu aperto o botão direito Fica travado no meio da tela Deixa eu ver Deixa eu ver dentro do carro Não dá pra mexer no celular dentro do carro? Dá O botão direito do mouse não vai, ó Ó, eu apertei e aí some Eu aperto e aparece Travado Será que eu vou ter que reiniciar? Só que eu reiniciar com esse carro aqui, meu pai Vou ter que ir num lugar bem misterioso Tá vendo? Ixi, o lugar misterioso já tinha gente Já sei Ah, pega uma tecla por vez O teclado Tá travando Beca, meu amor Vamos casar? Não Eu vou reiniciar aqui, não Lá na mansão Mas eu não lembro o caminho Aqui tem um lugar maneiro Aqui, ó Pera aí Deixa eu me lembrar É por aqui Aí entra no lixo Merda, hein Aí vem por aqui É onde era a porta do negócio das primas Aqui, ninguém passa aqui Nesse beco aqui da 25 Deixa o carro assim Rapidinho Rapidinho Vai nas configurações? Não é não Acho que bugou o celular Aí é a rota de corrida? Não sei se for Fudeu Ai, gente Tem, tem Entendeu? Vai estar todo mundo lá nos berguetes lá deles Nos rolê Nos rolê Game novo Mas a gente jogou A gente tentou jogar o game novo Mas não rolou Mas não rolou Cidade Alta Season 3 Olha lá Sempre Bugou mesmo Será que foi meu mouse que bugou, família? Ó Já apertei tudo Dá o chave Dá o chave Tá em outras páginas? Não é, ó Tá normal No GTA Tá travado Deixa eu colocar o mouse não Porque eu consigo mexer no meu PC em tudo Ó, tá vendo? Não é o PC É o meu jogo que bugou Já sei Já sei Eu vou trazer até aqui E vou Selecionar Eita porra Agora, pera Merda, hein Que merda Merda Agora, se eu for usar o celular É só assim, ó Dando um alt Ai, meu Jesus Out Não é out, gente O alt Não coisa É o clique esquerdo O resto tá funcionando normal Menos o celular O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Deixa eu ver se a gente acha um... Deixa eu ver se a gente acha um... Resolver Chaveiro Loja de departamentos Loja de roupa Ai, tem a garagem da praça Se eu guardar esse carro na garagem... Se eu guardar esse carro na garagem, ele fica uns dias comigo, não fica? Para poder pelo menos gerar um... Eu vou guardar esse carro comigo, esse Tesla uns dias comigo Ele me emprestou, eu não roubei nem nada... Qualquer coisa eu vou falar que eu achou que podia guardar lá... O povo que eu queria encontrar não está na cidade... Fudeu... Fudeu, fudeu, fudeu... Ali o povo deve ter vários carrão... Se emprestar o Tesla para mim, gente... Imagino o que mais que eles não têm... Eu, hein? Qualquer coisa me procura... Eu estou por aqui... Este veículo não pode ser guardado na garagem... Não pode, esse veículo... Não pode... Porque esse veículo aqui é um veículo de luxo... Tem seguro... Esse veículo tem seguro... E aí, meu amor? E aí, princesinha? Ei, meu amor... Tá triste? Ei, vagabunda... Tá correndo por quê? Tá com medo? Você pode me dar uma informação? Ei, meu anjo... Oi... Deixa eu te perguntar... Sabe onde fica aqui a loja que vende donuts? Não sei não... Tá bom, obrigada, viu? Imagina... Você é nova aqui? Eu? É? Não, meu amor... Olha o meu carro... Tem um Tesla... Você acha que eu sou nova aqui? Sei, vai saber... Não sei não... Qual que é o seu nome? Fanny, e o seu? Sony? É, Fanny... Fanny? Fanny, F-A-N-Y... Fanny... Ah, prazer... Sou Jaqueline Mandrake... Ah, prazer... Qualquer coisa que tá por aí... Tá meia... Tá precisando de ajuda? Não, não... Obrigada... Tá bom... Fica com Deus... Na hora, ela já passou a mensagem... Olha... O povo dos carrinhos amarelo... Um minuto que ela pegou o celular... A fone já... Vou deixar esse carro lá na mansão... Vou ficar andando com esse carro... O carro das lanternas verdes... O povo já acha que eu sou periculosa... E eu nem sou... Sou uma coitada... Aonde que é a mansão? Aonde que é a mansão? Eu não sei onde é a mansão... Acho que é pura... Acho que é... Isso aqui é perto do cemitério... É da Playboy, eu sei... Mas eu não lembro... Eu tô há muito tempo sem entrar nessa merda... É aqui pra... Pra cá... Eu acho... Mulher tá jogando o nome da Jack... Pros traficantes da boca... Oxi... E você que eu jogo o meu nome... Pros traficantes da onde? Do nariz? É pros traficantes da boca mesmo... Pra saber meu nome... Se lembrar que eles ainda vão ouvir muito... Falar nesse nome... Devo nada a ninguém... Tenho nada a esconder... Ninguém é teu carro do Batman... A mansão das Playboy... É pra cá... Não sei... Cadê teu suco? Ó... Vocês não inventam não, hein? Ih, entraram no GTA hoje... Entrei no GTA... Hoje... Pra barbarizar... Porém... Tá tendo uma resenha lá... Do pessoal do GTA... Os personagens mais influentes... Estão off... A cidade tá floppy... A cidade tá flopada... Hoje... E eu não vou ficar jogando em cidade flopada, não... É aqui perto da faculdade... A mansão... A mansão... Mata, rouba, humilha... Com o quê? Meu amor... É aqui, né? Não é aqui, não... Aqui é o cemitério... É por aqui... É aqui... É aqui... É aqui... É aqui... Eu acho... Menina, eu falei que ia devolver o carro direitinho pra um rapaz... Não é aqui, não... Não é aqui... É ali... Esse portão aqui... Ele tá com meio problema... Tem que tá sempre dando uma batidinha pra ele abrir... Sempre dando uma batidinha... E aí, meu amor... Tá suave? E aí? Tirando um descanso aí, é? E aí, suave? Deixa eu te falar... Deixa eu deixar o carro que deixaram na responsa comigo aí... Se você puder tá guardando... Tá bom, minha parceira? Demorou... Deixa eu deixar o carro com você... Pode falar que é o carro que deixaram com a Jaque aí no rádio... A Jaqueline Mandrake... Qual que é seu vulgo? Tá ouvindo? Tô te ouvindo... Ah, meu nome é Mia... Mia? Satisfação... Só a Jaqueline Mandrake deixaram o carro aí comigo na responsa... Tá ligada? Pode te dar o papo que eu deixei aqui... Se tá suave? Beleza, demorou... Valeu, é nóis... É nóis... Tem alguém... Ê! Casa grande, hein? Quem será que essa casa aqui pertence? Ai, eu me sinto tão em casa aqui... Um lago... Uma paz... Uma lagoa... Ai, ai... Uma lagoa... Vou curar um cantinho aqui pra me refugiar aqui nessa casa escondida... Vou dormir aqui... Porque aqui pelo menos eu tô sentindo que eu tô segura... E aqui o Levi falou que eu conheci a ele também... Então se ele me conhece aqui... Meu nome não tá tão desprezível assim, né? Tão chutado... Tão mequetrefe... Pensa em entrar no complexo... Ah, eu entendo no complexo esse dia... Eu tô com outro personagem lá... Mas não tô afim não... Tô mais afim de jogar aqui no CDA mesmo... Acho que eu vou caçar um cantinho aqui... Acho que eu vou dormir lá dentro da rocha... Pelo menos tem umas tochas aqui e esquenta... Amanhã a gente volta... Oi Maria Isabel, bem-vindo à página... Obrigada por seguir... Olha... Dormiu ao som das águas correntes... Gente, você sabia que essa casa... O nome já diz, né? Mansão da Playboy... Ela é inspirada na casa da Mansão das Coelhinhas... Do filme... Se você não sabia, agora você tá sabendo... Eu assisti o filme esse dia em casa da Mansão das Coelhinhas... É igualzinho... É idêntica... É a Xerox... Beca, por favor... A gente nunca tem GTA... Mas eu vou fazer o quê? Olha... Tem até uma poltrona ali... Meu celular! Sorte que não quebrou... Sorte... Entrei, gente... Tentei, tá? Não tem ninguém na cidade... Vou dormir aqui... Nessa caverna do dragão aqui... Vou deitar... Vou deitar bem aqui... Não... Essa deitada aqui não foi boa, não... Eu vou deitar embaixo da cadeira... Que aí eu fico escondida... Mais escondida que eu já tô... É idêntica... A casa das coelhinhas... Eu tava assistindo... Na hora... Bati o olho... Eu falei... Essa aqui é essa casa que eu conheço... Complexo... Pisa muito no Cidade Alta... Então... Cria um personagem lá... Iago Matheus... E vai jogar... Lá no Complexo... Ai, gente... Desculpa a arrogância hoje... Mas é porque é assim... Eu sei que tem Complexo... Eu sei que tem Cidade Alta... Eu sei que tem a Cidade da Sereia... Eu sei que tem a Bahia... Eu sei que tem... É... O João Pessoa... Eu sei que tem o Ceará... Eu sei que tem... Eu sei... Eu sei tudo que tem... Mas eu tô aqui... É porque o cara tá aqui... Ué... Ai... E é isso... Três horinhas de live... Eu preciso fazer mais horas de live... Quando eu abrir mais cedo... Becaflix... Tá parado por conta do BTC... Que é segunda... Eu sei... Eu sei de tudo, gente... A Rana tava aqui em casa... Escolhendo roupa ontem... Eu sei que vai ter um evento... Da Cidade Alta... Inclusive... Eu vou até... Coisa aqui... Vou mandar mensagem... Pro dono da Laude... E vou falar assim... Mila... Ei... Queira colar nessa baguncinha aí... Como faz? Vou fazer a mentira... A mentira... Já sou as mequetré... Fica bem aqui... Se ele não responder... Eu não conto pra vocês... Se ele me responder... Eu vou falar que ele foi um amor... E aí... Genzinho... Não... Genzinho já é demais, né? E aí... Eu quero colar nessa baguncinha aí... Colar nessa baguncinha aí... Baguncinha aí... Vou atender a minha aberta pra ele... Porque ele já me botou num job... Como faz? E aí... Eu quero colar nessa baguncinha aí... Como faz? Mandei... As minhas... Eu tô nem aí, gente... Eu cheguei num momento na minha vida... Que... Tô cara de pau... Não tem como comprar o babado... Quero ir... Vou na baguncinha... Chega lá... Quem é você? Jaqueline... Ninguém conhece... Ah... Ah... Mandei... Agora eu fico até amanhã... Sem abrir o Twitter... Pra não ter vergonha... Vocês são assim também? Gente... Ei... Eu já me convido logo... Vocês são assim tipo... Quando vocês mandam mensagem... Nossa... Hoje eu tomei que trefe... Quando vocês mandam uma mensagem assim... Que vocês estão com vergonha de mandar... Vocês fecham o aplicativo... Pode ser o Twitter... Pode ser o Instagram... Pode ser o WhatsApp... Você manda mensagem... Aí você fecha o celular... Bota no modo... Avião... Até você esquecer... Pra depois... Passar uma hora... Passar vergonha... Aí vai lá... Aí você abre o aplicativo... Uma vez a pessoa respondeu... Vocês fazem isso? Eu faço muito isso... É uma técnica minha... Tipo... Quero pedir alguma coisa pra alguém... Aí na hora eu fico... Fico nervosa pela resposta... Aí eu saio de tudo... Pra me esquecer... Aí quando vai voltar... Já tá preparada por não... Tira isso... Bota no modo noturno... Tira as notificações... Esqueça o meu celular... Mandei mensagem... Ai... Sou cara de pau... Quero ir... Minha amiga vai... Tá tudo lá... Deixa eu até mandar um print... Pra Bruna Brins... Ele sabe o Twitter aqui... Rapidinho... Tá agora que ele esteja no Twitter... Ih... 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 Já mandei... Deixa eu mandar pra Bruna Brins... Ela vai rir da minha cara... Ela faz o alto convite dela... Ih... 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 Vamos ver se meu nome tá valendo alguma coisa... Gente, é isso... Fizemos três horinhas de live hoje... Estamos na metade do mês... Vai ter muita live... Se eu engatar aí no GTA... Vai ter muita live longa... Tá? A intenção é dar uma engatadinha no GTA agora... Mas vai depender muito como o RP vai fluir aí... Esses dias... Tá bom? É... E aí a gente vai vendo... Porque se a gente for jogar GTA... A gente vai ter que abrir live mais de noite... Né? Que é o horário que o... Que o RP tá bom... Mas fora isso... Por hoje eu vou ficar por aqui... Tô com vontade de assistir nada não... Acho que a gente pode ficar por aqui... Pra não estragar... Tá bom? Queremos muitos stories quando eu for... Eu já tô... Vou ligar até o celular... Amanhã eu trago a resposta pra vocês... Eu vou deixar vocês com tira e cutico... Enquanto eu fico com tira e cutico também... Falei... E aí querida... Essa baguncinha aí... Como é que faz? Falar que a cara nem treme é mentira... Porque a cara tá aqui por... Tá trêmula... Tá bom? Olha a mensagem que eu mandei aqui no Facebook... Manda no Instagram... Vitor... Eu não olho mensagens do... Manda aqui no Facebook da minha página... Tá bom? Beijo... Espero que vocês tenham gostado da live... Quem não deixou o like ainda e puder deixar o like... Deixa aquele like... Que ainda dá tempo... E é isso... Bom descanso... Tá? Fui... Tchau... Nossa... Hoje... Foi o meu recorde sem se montar... Porque eu me montei... Eu acho que quatro dias direto... Tenho vontade de me montar de novo... Vou viver montada... Vou virar... A... Sei lá... A Pabllo... Tchau... 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 Ok.